Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Vai Auto Super aqui. Antes de mais nada, se você gosta do Lista 10, curte esse programa, você precisa muito se inscrever aqui no canal e descer o dedo no like pra ajudar a Auto Super e ajudar você também, porque daí você vai estar inscrito e vai receber as notificações quando sai esse vídeo. É isso aí, tem vídeo novo todos os dias, sextas e domingos, os Lista 10, beleza? Hoje um Lista 10 pra provar que tem de tudo na OLX, cara. Tudo, literalmente tudo, velho. O que a gente vai falar? 10 limusines. Cara, você pode comprar uma limusine e tem muito mais de 10 anúncios, cara. E tem umas espetaculares que a gente separou aqui pra vocês, velho. Bom, quem vai começar? Eu já vou começar aqui. Vai, fala. Cara, em primeiro lugar da nossa lista, por incríveis 75 mil reais, cara, incríveis, é muito dinheiro, velho, jamais. Você pode comprar uma da Eru, uma limusine da Eru. Pô, mas é muito carro, né, velho? É um Super Salon Ace 94, com 220 mil quilômetros rodados, certo? A primeira foto já tem a noiva lá pra cima com o buquê, pra fora. Bom, o motorista tomou um susto aqui, tem noiva, tem a p*** toda aqui. O que é isso, cara? Desculpa. Eu não me entrei. Não, não pode, não pode. Pô, aí você vai pra segunda foto. Olha que interior bacana. Meu, uma balada de motel de 30 reais. É um motel. Cara, na boa, olha isso, várias telas de DVD pra galera assistir. Copos, taças para serem quebradas. Olha as sancas no teto. Olha as sancas no teto, é isso que eu ia falar, cara, é demais. É propaganda. Olha aqui, a foto dela. Tirou uma foto boa aqui, ó, de TechPix. E que não cabe, né, velho? Não, dá, velho, uma câmera boa. E ó, pode ficar vermelho. Tava azul, pode ficar vermelho. Muda de cor, irmão. Você vê aquela sua gatinha? Olha só, ó, na frente do Vivendo é grill. Muito bem, hein? Cara, descrição, venda urgente, limousine dá erro. Urgente, velho, realmente. Vai ter negócio pra você que tá procurando uma limousine. Bom, vamos lá, cara. O meu primeiro lugar, eu já vou direto nos nacionais, porque o nosso mercado nacional é muito forte, principalmente a gente reconhecido como Estados Unidos em ter grandes limousines. Então, eu não poderia deixar de fora aqui uma limousine Astra. Ah, não, Astra. A Astra, olha só, dona Corona. Astra, velho, Astra. Ganhe dinheiro com o seu carro 2008, cara. Mas, meu, quanto? 125 mil reais, velho, no Astra. Meu, o cara tomou todos os drinks que tinha nessa limousine e anunciou. Isso é uma fortuna pra construir um negócio desse. Olha o tamanho do carro. Olha o tamanho do carro, velho. Olha o tamanho do carro. Olha, aí também tem, galera. Rapaz, olha o meu interior aqui. Mano, o Apple Watch entrou na Siri. Entrou na Siri. E leu a limousine da... Olha isso, velho. Olha isso, da Diana e não sei o quê. Que doideira, velho. Cara, que coisa ouro. Obrigado, Siri, valeu. Mas, enfim. Deixa ela calma aqui, velho. Essas horas não me deixou muito claro. Enfim, tá aqui, ó. Interior bacanão, ó. Olha só, hein. Ó. Lugar pra três pessoas sentadas. Lugar pra TV. Então, a TV é maior do que o nosso simulador aqui dentro do carro dele. Bom, vamos ler a descrição? Comece agora o seu próprio negócio. Veículo de luxo para transporte e eventos sem chefes, sem funcionários. Só entrar, rodar e ganhar dinheiro. Tá bom. É simples. É fim. É simples. Até sete pessoas, né? Muito bem, cara. É 125 metros. Quando você aluga isso pra pagar, imagina? Não, o estacionamento. Quando você paga o estacionamento, velho. Cara, sabe o que seria legal? O quê? A gente tem alguns astras aqui no canal. Tivemos, né? Tivemos. Teve o astra do Arthur e também teve o seu astra Turbo. Exato. Mostra quando a gente salvou o astra do Arthur pra galera. Galera, pra quem não conhece o astra do Arthur e quiser entender um pouquinho como é que a gente vai salvar aquele carro, literalmente, clica aqui no bobão aqui. Não, não. É aqui em cima. Aqui em cima do bobão. Clica no bobão aqui e assiste esse vídeo, beleza? Já que você tá aí, também clica no like aqui embaixo. Bora. Bora pro próximo. Vamos pro Porsche. Terceiro lugar. Terceiro lugar, belo astra, hein? Ford Galaxy com a televisão dos anos 70 dentro. Olha que bagulho que parece dos anos 70, ó. Por 75 mil reais, ó. Esse aqui, olha, olha o veuinho. Legal, tô brincando. É um clássico, cara. É legal. Eu sou mais andanês aí que no astro, Tévi. É lógico, mas olha, é antigo isso aqui, hein? É antigo. O cara tirou fotos iguais praticamente. Aí ele tirou uma da lateral agora. Galera, uma coisa muito importante. Você quer vender o seu carro na OLX, sua limusine, seu trailer, truck food, não importa o que é. Tira uma foto bacana. Sim. Dá uma olhada em referências de anúncios que você vê o carro inteiro. Tem umas fotos detalhando o banco, o painel, coisa assim. É legal, é importante. Todos os cantos do carro. Uma imagem vale por? Mil palavras. Muito bem, já diziam nossos pais. Ó, banco branco, excrementado aqui. Olha só, legal, hein? É legal. Legal. 75 mil reais. Vem do Landau Limusine. Essa é a descrição. Cara, e você pode colocar uma descrição mais legal também. Colocar, pô, escreve um textinho, quanto que tá rodado, como que era, pra que que usava, se precisa fazer alguma coisa. É história do carro. Beleza? Mas, cara, 75 mil reais, velho. Já pensei quantas lasanhas. Cara, eu comprei umas quatro lasanhas. Mas, cara, não é barato. Não será barato, porque é muito caro pra criar um carro desse daqui. Bom, vamos lá. Para o quarto. Será que é tão caro assim? É caro. Galera, que carro que a Auto Super deveria pegar? Carro, tem que ser carro de mil reais. Carro de mil reais. Que carro que a Auto Super deveria pegar? Escrevam nos comentários qual carro a gente tinha que transformar em limusine. Ah, a gente transformar em limusine? Achei que você queria comprar a limusine. Não, não. Uma vez ele queria comprar a limusine Tempra. É, putz, a gente tinha que comprar. Mas era cinco mil reais. Aquela a gente perdeu. Eu assilamos de um com a limusine. Escrevam nos comentários qual carro de mil reais que a gente tem que comprar e transformar em uma limusine. Quem sabe? Cara, imagina. Dá pra levar pro Truck Day? Cara, se eu der, a gente leva também. Mas beleza, vamos lá. Vamos pra quarta opção, vai. Minha quarta opção. Ó, agora é top boy, velho. Caramba. Foi um pouco mais caro. Um pouco mais caro do que um Astra. Que o Astra. Então, eu tô falando aqui, ó. De um Chevrolet Captiva 2010, tá? Mais nova, inclusive, que o Astra. Mais carro do que o Astra, né? Maior. Eu não sei a motorização dela. Deixa eu ver se ela é a V6. É a V6. São 280 cavalos. E aqui o cara falou, ó. Vendo o limusine Captiva 2010, cor branca, linda, tal. Bem conservada, tudo mais. Aqui ele coloca umas rodas, ó. Larissa, 10 anos. Parabéns, Larissa. Muito sucesso na sua vida, felicidade, saúde. Ó, uma bela caranga, vai. Olha, iluminação. Ó, cara. Olha as estrelas no teto. É o fundo do mar, valendo. É o fundo do mar, cara. Tá aqui, ó. Legal, vai. Um belo carro. Alguma descrição especial? Nada. Não, não. Eu gosto de coisas legais que tem no carro. Ah, tem dois bares, equipado com taças, ar-condicionado. Tem um ano e meio de uso. É nova. Essa tá barata. Essa tá com preço bom. Essa tá com preço bom. Considerando o estado dela aí, o ano e tudo mais, comparado com o Astra e com o Landau. Sim. Essa tá boa. Cara, desculpa o barulho, tá? Que a gente tá fazendo uma modificação nos carros turbos, que é aqui de baixo, tá? Bom, é... Cara, depois do quarto, acho que vem, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, cara. Eu sempre vou mandar. Em quinto lugar aqui na lista, outra limusine da Erhu Ace. Super Salon Ace. Eu só pego esses carros. Porque, cara, são os mais legais, velho. Esse carro é lasanha. Isso aqui é uma lasanha. Olha lá! Que bacana, cara. Olha essa foto interna aqui. Olha que efeito interessante. Olha só, cara. Isso aqui deve dar um enjôo, meu amigo, andando, indo o carro, andando, balançando. A gente vai comprar uma limusine só pra levar uns inscritos pra andar e entrar aqui daí, velho. É, eu vou alugar uma limusine e levar uns inscritos pra dar um rolê. Galera, olha que ideia. Olha que ideia, hein? Bom, o da Erhu aqui, ó, limusine. Olha só, velho, que coisa linda. E todos têm aquela antena boomerangue atrás, ó. Essa antena boomerangue tem que ter. Ó, vende-se uma limusine super linda, ano 95. Ano 95, por 75. 70 é bom. Tá mais honesto o preço. Tranquilo, vamos lá. Então, essa, depois do 5, vem o 6. Então, em sexto lugar aqui, ó, um Kia Opirus. Você já tinha ouvido falar? Já, cara. Eu já procurei esse carro, né? Já que o Pia. Eu nem sabia que existia um Kia Opirus. É como se fosse um carro top de linha daqui, assim, absurdo, assim. Como se fosse tipo um A8. Ah, é. Sério? Só que é da Kia. Ó, Kia é a segunda maior marca da Coreia do Sul, velho. É uma marca, velho. Grande. Vamos lá, ó, gigante, ó. Blá, 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 blá. Legal. Quanto? Ó, carro por eventos. Aqui faz... 100 mil reais? 100 mil reais. Caraca, tá caro esses carros aí de limousine. 2006. Bom, se você quiser um Kia Opirus limousine, tá aí a sua oportunidade. 100 mil reais. Qual que é a sua? Aqui a minha em sétimo lugar aqui. Depois do sexto eu venho o sete. Meu, limousine PT Cruiser. Não podia faltar PT Cruiser, velho. Esse carro já é manco hoje. Esse carro aqui é uma dor de cabeça, meu irmão. Olha isso, tem três DVDs, o cara falou aqui, ó. É cor pérola, três DVDs, sofá em L. Tá? 130 mil reais, ele tirou 15 fotos e são 15 fotos ok, tá vendo? Ele tirou uma só... Nossa, velho. Olha esse step aqui, meu irmão. Ele tá certo em que seja um ativo, velho. Cara, não, mas não é... Olha dentro, meu amigo, isso aqui. Cara, se alguém der um flash do celular, morre todo mundo dentro. Sério, reflete tanto que mata todo mundo dentro. É o bagulho do Mimbi, papagafo. Brincadeiras à parte que a gente tá sacaneando aqui os carros, é pra festa, velho. Os carros foram feitos pra festa, pra aquele momento alegre. Alugaremos uma limousine quinta-feira. Quinta-feira e foi um posto. E vamos levar a galera, toda a equipe da Autosuper numa limousine. Bom, ele colocou uma descrição aqui, ó. Cor pérola, frigobar, sofá em L para oito pessoas. Completíssima. Tudo toque. Esse negócio vai ser um alternador desse tamanho, gigantesco, pra carregador tudo isso. Vamos lá, depois do sétimo, vem o oitavo, tá? Então vamos lá pro oitavo lugar. Ah, moleque, se liga isso aqui, ó. Olha. Caralho. Rapaz, muito bom. Pô, vamos reiniciar a vida, porque agora a gente viu tudo já. Ela tem que começar tudo do zero pra começar a ver as coisas, velho. Não, mentira que o cara fez isso. O Santana, mano. Esse carro já é, assim, era o básico da Volkswagen. Ele não tirou foto de dentro, irmão. Ele tá vendendo uma limousine e não tirou foto de dentro. Ah, não. Desculpa, tem várias. Desculpa. Eu comecei a foto errada. Ah, tá. Olha lá. Nossa. Nossa, mano. O Santana. Velho, eu teria esse Santana, velho. Juro. Esse é o carro que o Auto Super tem que ter. Quanto custa? 75 mil reais o Auto Super não tem que ter esse Santana. É, não entra no valpão. Mas cara, é animal, velho. Olha a gente dando o rolê de Santana e limousine, velho. Isso é na boa, velho. Tem uma, duas, três, quatro, cinco janelas. Velho, é daquele animal, velho. Imagina, eu já vejo o vídeo passando assim, ó. Eu tô mil dirigindo de cap. Da mesma fusão na janela traseira. Bom, agora eu fui rico e resolvi comprar uma limousine muito cara em nono lugar. Em nono lugar, vai. Resolvi. Cara, Jeep Grand Cherokee. Aê. 265 mil reais. Tá até num lugar mais bonito. Um V8, né? Aí sim. Olha isso. Olha lá. Dá até hipnose. Interessante, hein? Na segunda foto. Olha. É pra hipnotizar as pessoas dentro. É pra tomar aquele goró e ficar lá. Tem uma, duas, três telas. Ele tirou só três, quatro. É V8? É, ó. Precinho, hein? Precinho, ele escreveu. É uma V8. 4.7. Legal. 110 mil quilômetros, mas tá caro, hein? 265 mil. Não haja dinheiro, hein? É V8. V8 é nóis. Vamos lá. Em décimo e último lugar, galera, chegamos a ela. O carro do Saddam Hussein, pra quem não conhece. É uma Mercedes 1968, tá? Aqui, ó. Olha a classe. Isso é classe. Aí já começa a... Classuda, hein? Aí já é muito mais classe, né? Ó. Olha, ela não é tão grande, né? Essa daí sim. Olha aquela era daquelas limousines que era fabricada mesmo, assim. Pela própria montadora, acho que não. Não sei, ó. Mas é. Não, acho que não. É bonito, hein? Bonito, tá ligado? Bonito. Pô, mulher. Ó, vem com a noiva, né? Vem com a noiva. Vem com a noiva. Vem também com a noiva. Pensão. É legal. Pensão vem depois. Família. Vem depois. Essa é um pacotinho que você faz, geralmente. Mas enfim, tá aqui, ó. Limousine Mercedes vem em 1968. Branca, documento, consta limousine. Ô, louco. Ó, tudo restaurado, educações de eventos, casamentos, bodos, aniversários. Mas legal, cara, a Autosuper irá alugar uma limousine, tá? Sem dúvida. Bom, galera, quem perdeu o Lissa 10 da semana passada, como é que faz? Ah, é fácil. É só clicar no bobão aqui, ó. E quem quer se inscrever no canal, não faz? É só clicar na bolinha aqui, Valendo. Agora tem a bolinha, rapaz. Vamos lá. Valeu, obrigado. Desce o dê no like e compartilha. Tamo junto. Ah, valeu. Tchau.